E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, PagSeguro, hein? Agora que a PagSeguro é PAN Digital, a Senhora Santana também quer abrir a conta dela, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então vamos lá, agora com o celular em mão, né? Vamos entrar aqui no aplicativo, PagSeguro, criar uma conta, vamos lá? O número do celular, né? Vamos lá, agora vamos receber o SMS, tá aguardando. Vamos lá, código recebido, 660126. Celular autenticado com sucesso, e-mail, vamos lá. Continuar, recuperar minha senha, vamos lá, já que eu já tinha uma conta, nem sabia? Ela, né? Não sei como ela fez essa conta, tá aí, vamos lá, recuperar minha senha. Então vamos lá, vamos recuperar essa conta, né? Vamos lá, entrar aqui, CPF ou e-mail, vamos colocar o e-mail, né? Já sabemos o e-mail. Pronto, vamos lá, hein? A PagSeguro publicou uma versão atualizada da conta da prestação de serviço. Para continuar utilizando o serviço, é importante que você leia e concorde com os novos termos de contrato. Ok, vamos lá, já que recupera uma senha, vamos entrar na conta. Opa, seu PIN com 6 números, vamos lá, cadastrar o PIN com 6 números. PIN cadastrado com sucesso, ele será solicitado sempre que você abrir o app PagSeguro para acessar sua conta, entendi. Oh, bacana, hein? As funcionalidades ainda não estão ativas de quê? Vamos lá, falta pouco, complete as etapas e libere todos os serviços. Vamos lá, falta pouco, complete as etapas. Vamos completar as etapas, então. Habilitar o seu dispositivo. Beleza, para o uso dos novos serviços, habilite o seu dispositivo. Vamos lá, esse mesmo. Vamos aguardar aqui a mensagem. Vamos lá, já chegou a mensagem, né? Um, liberar o dispositivo, os novos serviços, né? 750808. Estou com o meu RG? Sim. Vamos lá, tirar foto da frente do RG. Ok. Sim. Agora, vou tirar foto do verso. Pronto, tirado foto do verso. Ok, muito bom. Importante, observe se você consegue ler o texto na sua foto. Se possível, retire o documento do plástico. Não aceitamos documentos com mais de 10 anos. Ok. Continuar. Self com o documento. Ok. Vamos lá, concluir. O documento está com uma posição que não cobre o seu rosto. Sim. Entendi. É isso aí, pessoal. Tiramos as fotos. Agora é só aguardar a conclusão desse processo. Beleza? Então, vamos ver se as etapas foram completadas e autorizadas os novos recursos que estão bloqueados ainda, né? Vamos lá. Habilite o seu dispositivo. Essa ação garante mais segurança no uso da sua conta. Vamos lá. Validando o dispositivo. Tudo certo. O seu celular está habilitado. Agora é só curtir os novos serviços da sua conta grátis. PagSeguro. Entendi. Rock bacana, hein? Foi liberado todos os benefícios. E agora está disponível na conta PagBank da PagSeguro, hein? Transferência. Pagamento de conta. Recarga de celular. Transferência para contato. Aponte Pag. QR Code, né? Portabilidade de salário. Atendimento via chat. É isso aí, pessoal. Muito bacana, hein? Foi simples, fácil e rápido ativar os dispositivos a mais da PagSeguro, hein? Agora pode fazer recarga de celular, pagar conta. Muito bacana, beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha sempre no canal, hein? É nóis, Alan. Fui. Ai, que raiva.